E gente, os pates das regiões Oeste e Noroeste paulistas estão com mais de 600 vagas disponíveis. A Priscila Andrade está no Pate de Aracatuba, vai trazer todos os detalhes pra gente. Pri, quem tá buscando aí uma recolocação, uma colocação no mercado de trabalho e quer conseguir uma vaga dessa, o que tem que fazer? Bom dia. Bom dia pra você, Jéssica. Excelente dia pra você nessa pré-sexta. Você falou tudo. É aquela oportunidade. Primeiro, o que precisa fazer é saber que tem um espaço pra você ser recebido e atendido e ainda ter acesso a serviços gratuitos. Pra gente dar um mergulho pra saber como é que vai fazer, pra você ter oportunidade do emprego ou então aquela recolocação no mercado de trabalho, a gente vai conversar com ela. Patrícia Bance Pompeu, ela é diretora regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seja muito bem-vinda. Pra fazer aqui, a pessoa que vem com o currículo na mão, CPF e o RG, já pode esperar que tipo de atendimento pra conseguir um emprego? Boa tarde. Nós pedimos que a pessoa venha com essa documentação pra sabermos se existe alguma vaga que esteja em aberto e que a pessoa pode ser encaminhada. Caso não haja nesse momento uma vaga com o perfil da pessoa, o cadastro dela fica no nosso sistema e nós conseguimos contatá-la numa próxima oportunidade. A gente sabe que as pessoas estão em busca de emprego. Inclusive, a gente que tá na rua, a gente trabalha fazendo atendimento às pessoas. Muita gente, tipo, ah, e onde é que eu faço pra entregar meu currículo? Como é que eu faço pra conseguir um emprego? Às vezes a pessoa, ela não consegue recolocação. No posto de atendimento ao trabalhador, no PAT, tem também alguma parceria, um curso pra poder facilitar esse trajeto? Sempre temos. Nós temos convênios, parcerias com entidades, instituições. No momento, por exemplo, nós temos parceria com o SESC e SENAT. Então, nós, inclusive, conseguimos fazer a inscrição aqui no posto para a pessoa. Nós temos algumas opções porque você pode preencher essas vagas usando o site desses endereços eletrônicos que estão aparecendo na sua tela. No entanto, a preferência é pelo atendimento presencial. Por quê, Patrícia? Porque aqui nós conseguimos identificar competências que, às vezes, nem a pessoa consegue definir de si própria. Então, nós pedimos que a pessoa venha. A gente consegue identificar, por exemplo, algum curso que ela fez lá atrás e que hoje é interessante que ela apresente essa competência também. Muito obrigada pela sua participação, Patrícia. Lembrando que em toda a nossa região há mais de 600 oportunidades de emprego. Nos sites onde você está vendo agora, você pode consultar essas vagas, fazer o preenchimento. Mas lembrando que você pode vir presencial. Basta procurar uma das unidades do parte mais próximo de você. Aqui em Aracatuba, fica na Almirante Barroso, número 47. Jéssica? Tá certo, Priscila. Obrigada pelas informações.